Olá pessoal, meu nome é Lucas Cardoso e estarei apresentando a resolução 2.6.3 do Kalen, da segunda edição. O enunciado diz o seguinte, dois sistemas particulares apresentam as seguintes equações de estado. 1 sobre T1 é igual a 3 sobre 2, RN1 sobre U1. O sistema 2, 1 sobre T2 é igual a 5 sobre 2, RN2 sobre U2, onde R é a constante universal dos gases, U é a energia interna e N é o número de moles. Aí o número de moles do primeiro, N1, é igual a 2 e N2 é igual a 3. Os dois sistemas estão separados por uma parede diatérmica e a energia total do sistema composto é de 2.500 Joules. E ele pede, qual a energia interna de cada sistema no equilíbrio? A resolução diz o seguinte, parede diatérmica, ou seja, permite a troca térmica, e que a energia total do sistema composto é de 2.500 Joules. Para o sistema em equilíbrio térmico, temos 1 sobre T1 é igual a 1 sobre T2, sendo que 1 sobre T1 é 3 sobre 2, RN2, então o N1, na verdade, é igual a 2, sobre U1. E o número de moles do segundo sistema é igual a 3, então 5 sobre 2, R, 3 sobre 2, U. U2 pode ser simplificado, R, 3 pode ser simplificado, então fica que U2 é igual a 3 sobre 2 de U1. Ou seja, sabendo que U1 mais U2 é igual a U total, temos que U1 mais U2 é igual a 2.500 Joules. Substituindo a equação 5 na equação 6, temos que U1 mais U2,5, 5 sobre 2 é igual a 2.500 Joules. Dividindo aqui U1 sobre U2,5 sobre U3, temos que U1 é 714,3 Joules, e U2 é 1.785,7 Joules. Sendo que a soma deles dá 2.500 Joules, então temos a energia interna de cada sistema no equilíbrio.